Quero mandar o meu salve, um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto meus mitos, forte abraço e um salve do Agente Negão. Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Eu estou trazendo um vídeo que vocês também pediram nos comentários para um caramba. Vocês estão com saudade, né? Eu sei que vocês são, eu sei que vocês são, rapaz. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Melhores memes do Tu é Gay, mano. Memes Buttercup, parte 16. Eu sei que esse daí já é antigo, porque ele já lançou o 17, beleza? Não se preocupe que eu ainda vou trazer essa parte, é claro, se vocês quiserem. Mas vamos ver esse daqui por enquanto com o Negão para darmos umas risadas, beleza? Com certeza! Então já vou deixando seu like bem esperto para ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? E rei, tem a poderosa Black Shark, está ali para você beijar à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. É só você ir nadar com o Tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então não vamos perder muito tempo, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Nária! Ah! Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que deitar, eu falei, peguei, mano. Negócio de deitar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Deixar o like, mano! Vamos lá! Pegou alguém no mesmo... Eu já, pivete, fui tão bom, e tô parado. Eu também já. Tá ficando novo? Caraca, não tá bom, mano. Nossa! Apega essa peça aí, viu? Apega essa peça aí! Então ele é... É... Ah, esse daí eu já vim, pô. Hum... Eu sou um homem. Não se importa. Tô lascado! Pô, tu tá ficando doido? O que você quer ser? A Canoa, Shangri-La e arredores. Quer ver o seu negócio crescer? Vem pra cá você também! Boa, né? Quer ver o negócio crescer? Hum... Nooo... Tá tão engraçado hoje, seu filha de uma p***. Tu tá com pata de pata, tá entrado no teu c***. Boa, esse tipo de solé todinho que tá entrado nesse teu c***, seu arrombado. Eu luto aquela, aquela luta Aikido. É um, é um... Eu poderei, poderia fazer só um jeito aqui pro senhor ver como é que é. É um golpe, é pra, é, pra sua defesa pessoal. Sim. Aikido. Aikido. Por favor, vou, qual? Aikido! Aikido. Porra, Tiririca, tu tá de sacanagem. Você ouviu só, tu deve ter... Então, o que é? É, ele queimado. Queimado. Siga, fala minhau. Miau? Minha boca no teu pão, que? Siga, fala o que tu fala, man. Mano, na moral, esses caras que são em streamer, não é possível, mano. Não, cara, eu acho que eles fazem de propósito, cara. Não, isso é... Deve ser de propósito, não é possível. Se tu não for de propósito, tu é, mano. Na moral, tu é, tu é. Minha boca, né? Pior que veio o raio ali atrás dele, mano. Qual é o teu animal preferido? O miserável é um gênio! Essa é a forma como tu se enxerga. Nossa, me enxerga o gatão, idão. Qual é o teu segundo animal preferido? Essa vai ser a minha melhor ficar em cima. Acho que cavalo, mano. Cavalo, curto pra caralho, cavalo. Essa é a forma como tu enxerga um parceiro ideal. Putz! Putz! Estou lá! Nossa! Caralho, não. Não, não quero cavalo pertinho de mim, não. Você tá sem carrocinha, não, não. Quer dizer, corte o tom rápido ali, não. Uma pós-torom. Quê? Peraí, não entendi. Peraí, eu só fui rápido. Não entendi. Volta, volta, volta. Caralho, não. Não quero cavalo pertinho de mim, não. Você tá sem carrocinha, não, não. Quer dizer, corte o tom rápido ali, não. Uma pós-torom. Eu, hein, mano. Eu beijei ele, de nada. Ele deixou, né? Eu falei, mano. Eu comecei... Não dá contra, tá? Não é, mas, né? Enfim. Ah, ele entrou. Ah, ele entrou. Ai, ai, ai. Aí, pq? Peraí, pq? Aí, seu amigo, te manda um vídeo no WhatsApp. Ah, tá, porra. Oxi, aí. Peraí. Peraí. Apaga essa peça aí, viu? Por favor. Eu não quero nem saber. Apaga essa porra aí. Me deixa a peça na cara. Me deixa a peça na cara. E eu, hein? Eu não entendi a ser feliz. Eu sou a favor da homossexualidade. Tá certo. Agora a gente vai tentar entrevistar uma outra pessoa pra saber a opinião. Senhor, senhor. Por favor, você pode participar de uma entrevista? A favor da homossexualidade. Beleza. Estamos abordando hoje o tema homossexualidade. Sobre isso, você é a favor ou contra? Eu sou contra. Eu acho isso uma falta de respeito. E o que o cara fala na minha cara que ele é gay, eu vou meter a mão dele. Sério? Desculpa, a sua opinião era qual? Eu sou a favor, mas bate, bate, moreno. Bate, só porra. Não, na moral. Não, não. Cara, não. Essa montagem não é possível, cara. Não. Ah, não, cara. Até combinado. Não é possível, cara. Serve isso. Caramba, eu tô de sacanagem, amor. Ai, caramba, que medo é essa, porra. Oh. 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 É, né? Tá, isso daí eu já vi também, pô. Até aqui também. Pô, tá repetindo muito aí o piruleta. Ai, 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 ai. Vocês estão juntos hoje, igual o mozo. E é totalmente diferente isso. Não é pra qualquer um. Tá junto igual o mozo. Igual o quê? Igual o mozo. O que é mozo? Mozo Alfa. Vocês estão juntos, igual o mozo Alfa. Tá bom demais. Oh, vai tomar no teu c***, hein, maluco. Vai tomar no teu c***, filha da c***. Vai te c***, vai te c***. Vai pra casa do c***. Eu te conheço nessa c***. Eu sei quem tu é nessa c***. Eu sei onde tu mora nessa c***. Tu já me falou comigo nessa c***. Vai te c***. Teaching the boys how to say you're my best friend in Portuguese. Alright, let's do it. Alright, so you can say like... Eu fiquei com teu pai. Eu fiquei com teu pai? Eu fiquei com teu pai. Ai, 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 ai. Pô, sacanagem fazer isso de cara, mano. E acho que ela foi empolgadão, mano. Rapá. Na moral, cara, brasileiro não presta na moral. Nos dois joelhos aqui, eu fiz um esquema com parafuso. Ah, pô, isso daí eu também já vi já. Eu fiz um fundo de cada um na lateral do joelho. Que ele falou que vai dar a rosca. E o próprio parafuso que eu vou usar aqui, eu fiz a rosca. Então eu fiz um fundo um pouquinho menor. E depois eu fui esgarçando com o parafuso. Que canal é esse, mano? E ao mesmo tempo dando a rosca. Isso, né? Eu fui esgarçando com o parafuso. E ao mesmo tempo dando a rosca. Dando a rosca. Quando morrer, eu gostaria de ser cremado e enterrado, pinta. Mas, tio Ben, como é que nós faríamos isso? Cremo no corpo e... Meu pinto, você enterra na sua bunda. Aí ele falou, mano. Aí eu falei, não, por que isso que deixou? Queima, não queima! Porra, tio Ben, por que você faz isso, cara? Estou desgobo. Não, estou na boa, cara. Vai, só um tasquinho. Tá. Um tasquinho, só isso. Pô, esse daí também já passou, pô. Ah, ah, o que você achou? Não é ruim não, cara. Tem um gostinho de frango. É, o que que eu faço? É, o 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 que eu faço? Bom, tá aí, galera. Esse daí foi o Narrador Pirulheta pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido o React. Só teve aí uns dois ou três que foram repetidos. Mas, mesmo assim, não perdeu a graça. Ficou bem legal aqui o compilado, como sempre. Cara, só tem vacilão, mano. Na maior... Os streamers são mais vacilão ainda. Mas, é... Enfim, né? Bom, é isso. Me desolvam ficando por aqui. Muito obrigados a todos. Aí, eu espero que vocês tenham curtido. Deixe nos comentários aí outros vídeos pra eu poder reagir. Até pra poder me ajudar no engajamento do canal. Curte aí, beleza? Deixa o like aí pro negão. Pra poder me ajudar mais aí, né? E também você vai receber vídeos também do negão aqui mais vezes, tá? Porque se você não deixar o like, o YouTube entende que você não tá gostando. E ele vai parar de te enviar vídeos do negão aqui. Então, começa a dar mais like no público do negão aqui, valeu? Então, é isso. Controle, garoto, desaguário. Deem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Aleixandri Maria! Aleixandri Maria! Rover. Viru. Jak côt нашем rosto. Agent 3. Aeste.